Eu quero falar sobre um assunto que vai tocar esse casal aqui do lado, porque ontem foi o dia do primeiro adeus ao Power Couple Brasil. A Fabi e o Henrico, que eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com eles no Troca de Esposas, eles foram os primeiros a se despedir do reality dos casais. Foi uma noite de eliminação com surpresas e também com muito desabafo. Os dois, eles vão falar aqui ao vivo de tudo que eles viveram na mansão, só que antes a gente vai entender como a Fabi e o Henrico chegaram à DR. Acompanhe. Todos os dias a gente vê pessoas superando seus limites, seus medos, pessoas que saem da sua zona de conforto e isso é incrível. Mas eu não consigo, eu não acho justo colocar um casal que participou da prova, que se superou, que enfrentou seus medos. Eu sei que a gente pode estar se arriscando de não colocar um casal que tenha as habilidades parecidas com a gente, mas eu não vou conseguir ficar bem de colocar alguém que se superou na prova. E por isso a gente decidiu colocar a Fabi e o Henrico, porque eles não participaram da prova, a Fabi inclusive pediu para a Mari para não participar. Vocês terão que escolher um casal para não disputar a prova dos casais. Agora? Agora. Eu vou escolher a Fabi e o Henrico aqui. A Fabi e o Henrico não participam da prova dos casais. Naquela decisão do último eu ouvi a Fabi dizendo que ela topava. Ela pediu para a gente. Ela pediu para a gente, então ela me tirou um peso assim. Hoje talvez ela não fosse a primeira opção. Agora ficou claro que foi uma boa decisão sim. Diminuiu a chance de a gente ir para uma DR, né? Mais ainda, a gente já não foi pelos valores, não ia ganhar o casal power, mas também não ia ficar na DR. Eu acho que eu não sou vaselina e nem puxa saco. Não vim aqui para puxar saco de ninguém. Eu vim aqui para jogar. Eu ter pedido para o Daniel não deixar a gente fazer aquela prova, não é por medo da prova e nem por medo de uma DR. É só para ter mais chances de não ir para uma DR, não que nós sejamos fracos por isso. Mas de repente, porque eu não fiquei puxando o saco deles como outros casais ficaram puxando o saco para não ir para a DR, pode ser que por isso nós sejamos alvo hoje. Mas eu aqui reafirmo, não sou puxar saco e não vim aqui para ficar bajulando ninguém. Se esse for o motivo, estão dando um tiro no pé. É, e eu vou te falar uma coisa, eu conheço bem esse casal, né? Eles participaram do Troca de Esposas e a gente conseguiu conviver um pouco. E eu assistindo Power Couple, eu falava, cadê a Fabi que eu conheço? Cadê aquela mulher autêntica, aquela mulher forte? Por que você não se mostrou, Fabi, logo no começo do jogo? É, bom dia para todo mundo, bom dia a Tice, Renatinha, bom dia, bom dia. Autêntica eu fui, o tempo todo. O que eu não fui é explosiva, que eu sou, você viu no Troca. Eu não fui. O Henrico me segurava bastante, porque desde o primeiro dia eu já via falsidade naquela casa. Aqui de fora, a gente sempre falava, nossa, que exagero, por que estão chorando, por que estão gritando, por que estão isso? Só quem está lá e passa o dia a dia com outras pessoas, que sabe como é. Eu queria deixar uma coisa bem clara também, que eu tenho recebido muita mensagem falando isso, e eu quero deixar bem claro, porque eu sei que tem muita gente assistindo. Eu nunca quis ser a Nádia, não sou a Nádia, admiro a passagem da Nádia na fazenda, mas nem de longe eu quero ser a Nádia, porque eu acho a Nádia sensível, eu não sou sensível, eu sou forte. Então, eu não sou a Nádia e nunca quis parecer ser a Nádia. Então, sabe, isso já está me incomodando. É que as pessoas estão falando na rede social, que a Fabi, ela entrou no reality querendo ser a Nádia, que foi uma participante também, muito polêmica, né? Foi, muito polêmica, mas não é porque ela foi polêmica, eu sou polêmica, e nós duas gostamos da verdade, e eu vou chegar nesse ponto da verdade que também estão me cobrando, que eu quero ser a Nádia, eu não quero ser a Nádia, nem de longe eu pareço com a Nádia. Você é super transparente, você fala o que você pensa, e por isso que eu te perguntei, porque eu achei que ali você ficou mais quietinha, mais observando mesmo. Eu fiquei mais observando, porque assim, eu não vou chegar também em um lugar e falar Ah, você está mentindo? Ah, fica quieta, eu vou derrar, que mentira, né? Ah, era pessoa cara, que mentirosa. Não vou falar isso, né? Então, eu fui conhecendo para tentar entender o jogo de cada um e respeitar o jogo de cada um. Porque, de repente, aquela pessoa sendo daquele jeito, é o jogo dela e ela joga como ela quiser. Mas mais um pouco de tempo e acabar aparecendo. Mais um pouco de tempo. Ou se a gente voltasse da DR, a chaleira ia esquentar.